Por que donas de ateliê não ganham dinheiro? Essa é uma pergunta que todas nós, donas de ateliê, já nos fizemos pelo menos uma vez, né? Eu desenvolvi um curso onde eu explico pra você detalhadamente quais são os comportamentos, quais são as situações que às vezes você se coloca de forma inconsciente até, que te prejudicam nas vendas, que fazem com que você não ganhe dinheiro. Nesse curso, além de explicar quais os motivos que fazem com que você não ganhe dinheiro, você enquanto dona de ateliê não ganhe dinheiro, eu falo também sobre as soluções. Eu falo sobre como você pode modificar esse comportamento, como você pode lidar com as situações, aquelas que eu falei pra você que às vezes você se coloca de forma inconsciente, como você pode lidar com essas situações pra você virar esse jogo e passar a ganhar dinheiro como dona de ateliê. Esse curso, por que donas de ateliê não ganham dinheiro? Ele tá com um valor super acessível e aproveite a promoção de lançamento, porque além de ser um valor acessível, eu tô oferecendo pra você um desconto de lançamento pra quem comprar diretamente com o meu link. Acesse o curso através do meu link, ou no link da Bill, ou na descrição desse vídeo, ou no botão dos stories, pra que você possa aproveitar esse desconto e virar o jogo da sua vida e viver com dignidade. E aí E aí E aí